Pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui numa terça-feira de carnaval, né? Então a gente agradece muito a presença. Alguns protocolos muito importantes. A gente vai começar primeiro com a palavra do presidente Alex Santiago, depois com o gerente de futebol Bruno Costa. E o Cusevich dá uma breve palavra. Aí a gente faz as fotos com a camisa e a gente começa a entrevista coletiva. Tá bom? Então, obrigada. E vamos iniciar a apresentação do zagueiro Benjamin Cusevich. Bem, boa tarde a todos. Muito bom ver vocês aqui também nesse período de carnaval, né? No carnaval a gente não para de trabalhar, né, Miguel? É isso. Se preparando para um jogo importante, amanhã pela Copa do Nordeste, né? Jogo contra o River. E esse carnaval tem sido de preparação para a gente aí. Estamos hoje aqui para apresentar o Benjamin Cusevich, um zagueiro que sempre nos chamou a atenção, né? Nas bases da inteligência do Fortaleza, o Cusevich sempre foi muito estudado, né? Um atleta que tem uma categoria de base feita na Universidade Católica do Chile. Teve passagem pelo Real Madrid também, na base. Depois volta para fazer o profissional na Católica. Depois vem ao Brasil para o Palmeiras. Esteve ano passado no Curitiba. E agora chega no Fortaleza essa trajetória do Benjamin Cusevich. Um zagueiro firme, um líder dentro de campo, capitão por onde passou, né? Nós precisamos e buscamos, Benjamin, atletas com esse perfil, com o seu perfil. O perfil não apenas de acréscimo técnico em campo, mas também um perfil de liderança, né? A gente sempre busca esse tipo de perfil quando nós estamos compondo o elenco do ano. E um atleta muito interessante, um jogo aéreo bom, joga pela direita, joga pela esquerda também quando necessário. Temos certeza absoluta que ele vai fazer uma grande temporada no Fortaleza. Chega agora com o empréstimo com o passe fixado pelo clube. Mas eu tenho certeza que vai ser apenas o início aí de uma caminhada muito bonita que ele vai ter aqui no nosso clube. Ele sabe que chega num clube organizado. Um clube que ano após ano busca fazer melhores campanhas no cenário nacional. se consolidar no cenário sul-americano também. Nós vamos novamente disputar a Copa Sul-Americana em 2024. Então ele chega para ser abraçado pelo Fortaleza. Isso aqui ele já deve ter percebido, assim, é um clube muito... As pessoas se preocupam muito com o lado humano dos atletas, em receber bem. E eu tenho certeza absoluta que o Benjamin vai ser muito feliz aqui no clube nessa caminhada que começa agora. Então seja bem-vindo. Obrigado. E que a gente possa trilhar um caminho de vitórias e conquistas, Benjamin. Primeiro, boa tarde a todos. Bem-vindo na Kussevich. É um atleta, como o Alex falou, que a gente acompanha há bastante tempo. Obviamente, a gente que trabalha com futebol, a gente sempre está monitorando os mercados sul-americanos. Ele tem um histórico muito positivo dentro de uma das principais equipes, não só do Chile, mas do futebol sul-americano, Universidade Católica. Fui para o Palmeiras, onde ele foi campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. Teve a oportunidade de disputar Libertadores. Obviamente, teve uma última temporada no Curitiba. A gente precisa analisar e observar essas oportunidades de mercado. O clube, desde o começo, desde a nossa chegada, era um trabalho nosso de priorizar também, Alex, o sistema defensivo. A chegada do Santos, a chegada do Cardona, a chegada do Kussevich agora. Então isso fortalece, aumenta a competitividade. Da mesma forma que o Voivoda, ele queria um zagueiro pelo lado esquerdo, canhoto, com a chegada do Cardona para estar junto com o Tite. A chegada do Kussevich vai ser uma disputa a mais ali com o Brits, pelo lado direito. Mesmo ele tendo a facilidade de jogar dos dois lados, eu sempre falo que é importantíssimo. É muito mais fácil, de uma certa forma, você ter um zagueiro destro, que tem a facilidade de jogar pelo lado esquerdo, do que um zagueiro canhoto, que acaba tendo até um pouco mais de dificuldade de jogar pelo lado direito. Então hoje o sistema defensivo está bem equilibrado, com dois zagueiros canhotos, com dois zagueiros destro. Além, obviamente, do próprio Geilson, que é um menino formado na base do clube, que vem hoje também treinando. Então, oportunizando. E a chegada de um líder, um jogador que tem esse perfil de liderança, esse perfil de... Chegou no clube há menos de uma semana e abraçou a todos, da melhor forma, assim como ele foi abraçado. E o mais importante, como eu falei desde o começo, o Fortaleza, quando chegou a oportunidade de trazer o Kusevich, ele sempre colocou o Fortaleza como primeira opção. Ele tinha oportunidade e propostas de outras equipes sul-americanas, inclusive do próprio Brasil. Mas o projeto do Fortaleza, inclusive ano passado ele teve a oportunidade de jogar aqui, marcou inclusive um gol contra o Fortaleza, Kusevich, na partida contra o Curitiba. Então, seja muito bem-vindo. O Fortaleza vai precisar muito da sua ajuda, não só dentro de campo, mas fora de campo, pela sua liderança. Então, é um prazer estar apresentando o atleta com as suas qualificações hoje aqui no clube. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, o primeiro obrigado, de verdade. Eu senti muito bem recebido o dia que eu cheguei. Minha decisão aqui foi muito fácil na hora de decidir onde eu ia jogar. Tive companheiros que jogaram aqui, todo mundo me falou muito, muito bem do clube, da estrutura do clube. O CT, o Ajetop, o PC eu não conhecia mais, o Ajetop. Verdadeiramente sorprendido. E é um clube que, como já estou há um tempo aqui no Brasil, eu conheço, eu cheguei em contra. E sei que é um time muito forte, um time muito difícil de ganhar, que está sendo muito competitivo. Não só no Brasil, né? No Sudamérica, na América também, chegando ao final da Sudamericana. Então, na hora que eu soube da opção de poder chegar aqui, pressionei mesmo a gente. Eu queria estar aqui o antes possível, na verdade. Mas estou muito feliz, muito agradecido e espero responder dentro do campo também, nos treinos. E todo dia trabalhando para fazer esse time melhor e ajudar meus companheiros também. Então, muito obrigado. Estou verdadeiramente muito feliz e agradecido pela oportunidade de estar aqui e representar o Fortaleza este ano. Agora vamos para as fotos. Aqui é a camisa, o número que o Cevich escolheu. Acho que já também na Católica jogava com esse número, não é para o Cevich? Sim, é o meu número favorito aí. Vamos lá. Ficou bem, viu? Ficou bem, né? Ficou bem. Agora vamos dar início à entrevista coletiva. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cevich. Presidente Alex Santiago. Executivo, o nosso Bruno Costa. Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN. Vamos começar a coletiva com curiosidades. Quem me incentivou para ser jogador? Como é que foi seu início de carreira? Você tem algum familiar que é jogador? E por que o zagueiro não quis ser atacante? Boa pergunta. Não, na verdade eu de menino jogava tênis até os 10 anos jogava tênis. Depois eu comecei a gostar mais do futebol e daí começou um caminho largo. Eu fui sempre em provas massivas. Não sei como falam na prova de jogadores, meninos, sabe? Muita gente. Peneira. Peneira. Assim comecei num time que ficava perto da minha escola, a União Española. Um time pequeno do Chile, mas não é o maior do Chile. Aí fiquei dois anos, fui mandado embora. E depois fui a outra, Peneira, como fala? Fui a outra na Católica. Aí fiquei como seis meses tratando de entrar no clube. Católica bem difícil lá. Um time muito grande que os meninos gostam muito de jogar aí. Então era muito difícil. Acabava de ser mandado embora num time pequeno. Mas perseverança pura, sabe? Aí fiquei provando seis meses até que deu certo. E aí começou minha carreira na Católica, aos 14, 15 anos. E não, não tem nenhum familiar futbolista, nem tenista, nada. Meu pai é muito fanático. Sempre me incentivou os deportes, mas a nível profissional não tem ninguém. Boa tarde a todos. Presidente Alex Santiago, Bruno, seja bem-vindo com os evites. Obrigado. Você, a gente acompanhou alguns jogos seus pelo Curitiba, você atuando como um zagueiro ali da sobra, né? Mas o Voivoda gosta de, além de uma linha de quatro, normalmente, colocada no futebol brasileiro, uma linha de três, né? Ali com os três zagueiros e um sempre saindo com a bola. Você já jogou nesse esquema? Você estar pronto para atuar com a camisa do Fortaleza? Sim, sim, estou pronto. E também já joguei, também, no Palmeiras fazíamos muito a linha de três também. Em algumas seleções que eu tive, também, fazíamos linha de três. Com o Sago, no período do ano passado, fizemos linha de três também. Não tem problema nem ser linha de quatro, linha de três. E a vantagem que eu tenho na linha de três é que eu gosto de jogar direita, esquerda e no meio. Então, não tem problema nenhum. Boa tarde, Kusevich. Boa tarde. Bruno, Alex, satisfação estar aqui. Daniel Silvio, da Rede Multicomunicação. Ainda dentro do esquema do Voivoda, ele é um comandante que procura sempre a versatilidade dos jogadores, né? Um atleta no Fortaleza, geralmente, não atua só numa posição. E dentro das suas características, como é que você vai ajudar o Fortaleza, caso necessite atuar numa posição que não seja a sua de ofício? Não, eu estou sempre disposto, já, em mais de uma oportunidade na minha carreira, tive que fazer, em algum caso, de lateral ou de stopper por direita. Para mim, o mesmo que eu falava com teu companheiro, não tem problema nenhum. Eu estou sempre à disposição da comissão técnica, mas sobre todas as coisas do time, mental, não vai ser um problema para mim. Boa tarde, Kusevich. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Alex, Bruno, Ingrid Machado. Minha pergunta para ti é em relação a esses últimos tempos seu atuando no futebol brasileiro. Você acabou participando de uma equipe que acabou caindo de divisão em Fortaleza. Sempre tem muita pressão da torcida por resultados, por continuar crescendo. Como você enxerga esse desafio e como você está sentindo essa adaptação desde que você chegou para os próximos desafios do Fortaleza? Sim, na verdade, o ano passado, como time no Cocha, não foi bom. Isso não é esconder para ninguém. Mas foi o único ano na minha carreira que eu joguei num time que, a priori, não tem a pressão que tem Fortaleza, que tem Palmeiras, que tem Católica, de ter que ganhar os jogos. Para mim, não vai ser problema nenhum. Eu gosto mais de estar constantemente com essa pressão porque faz você crescer. Eu estou pronto e preparado para jogar um time com... Porque eu sei a torcida que tem aqui, né? Já joguei muitas vezes em contra, estive no Castelão também. O presidente Vargas, o nome do outro, né? O presidente Vargas também, mas sempre cheio. Eu sei o que é Fortaleza aqui no Brasil, no Nordeste, então não vai ser um problema para mim. Estou consciente disso. Boa tarde, Kusevich. Seja bem-vindo. Boa tarde, Bruno. Alex Santiago. Kusevich, dos estrangeiros do Fortaleza, você é o mais brasileiro, né? Já está jogando aqui há um certo tempo, no Palmeiras, no Coritiba. Como é que foi a recepção com os outros estrangeiros do elenco? Outros argentinos. Você agora, voltando a ter um chileno, né? Já tivemos um. Agora você vem para ser mais um chileno no elenco. Como é que foi essa relação com os outros estrangeiros? E um detalhe, você chega para a posição da zaga para disputar, teoricamente, com o Brits, que já é um zagueiro consolidado ali na posição. Como você encara essa disputa, uma disputa sadia? Eu sei que você já falou que onde o Voivoda quiser te colocar, você vai estar apto para jogar. Mas como você enxerga essa recepção dos outros estrangeiros do elenco e também essa disputa sadia aí com o Brits? Bom, a primeira pergunta, todo mundo me recebeu muito bem, não só estrangeiro, sou argentino, venezolano também, o brasileiro também, já conheci alguns de ter jogado em contra. E respeito à disputa, o posto é normal. No time competitivo sempre tem dois, três jogadores em cada posto. Isso é melhor para todo mundo, para o time, para a comissão técnica, é um problema para eles, mas isso é completamente normal. Nos anos que eu tenho jogado, em praticamente todos os times que eu estive, tive que disputar a posição com um grande zagueiro sempre, seja onde seja, e é parte do futebol competitivo, mas sempre de forma muito leal. Acho que o Brits é um grande jogador, tem experiência, então eu vou ajudar ele, eu vou aprender também dele e competir de uma forma sana também. Aqui novamente, você vê que o Fortaleza ano passado atuou 78 jogos na temporada, esse ano deve atuar de 70 a 75 ali. Você acha que o jogador brasileiro sempre reclama? São muitos jogos, muitos jogos, diferente do futebol chileno. Eu creio que a Universidade Católica nunca atuou 78 jogos em uma temporada. Você acha bom jogar quarta, domingo, sábado e quinta? Como é que você vê essa situação do futebol brasileiro? É coisa de olhar quem são os últimos campeões da Libertadores e da Sul-Americana, quantos times chilenos tem e quantos times brasileiros tem. É o que tem, é mais competitividade. Obviamente, o jogador reclama sempre por todos, nós somos assim, é parte do... Assim somos criados, mas... Eu acho, por exemplo, eu falei hace pouco com amigos meus, meu entorno, que no Chile falta que o time compita mais, tenha mais jogos, é um dos motivos que faz a gente querer jogar fora do país. Você vai jogar contra um time brasileiro, sendo um time chileno, colocou o que é um dos maiores do país, um Chile, perdeu 5x1 com o Atlético Mineiro na Sul-Americana. Tem muita diferença. Não sei se... Como fala? O calendário é perfeito, tem forma de ajustar, mas é muita diferença, faz muita diferença competir muito e acho que isso faz com que o time brasileiro esteja em um escalão em cima, não só do chileno, é do argentino, do colombiano, do Tulo, todas as outras ligas aqui na América. Cussevich, o Voivoda, ele gosta muito de manter a intensidade, a palavra-chave do misto é a intensidade. Então, tendo em vista todo esse calendário do Fortaleza para esse ano de 2024, como é que está o Cussevich fisicamente para encarar essa jornada? Bem, bem, 100%. Uma das minhas características é ser um jogador intenso e isso é o que falava também para o teu companheiro, ter um plantelho amplo faz com que todo mundo possa ir rotando e estar sempre intenso em todos os jogos. É uma característica que eu sei que é de fortaleza, porque já enfrentei também. Cussevich, mais uma pergunta. Você já teve passagem pela seleção chilena e acredito que seja sempre o sonho de todo jogador estar sempre sendo convocado. De que maneira você acha que a sua chegada ao Fortaleza pode te credenciar, potencializar o seu futebol, principalmente junto com um treinador que já viu você jogar, ainda quando estava também no futebol chileno, na Católica, e ele comandando o La Caleira? De que maneira isso pode potencializar para você, quem sabe, ser convocado novamente para a seleção chilena? Sim, sempre é um sonho para todos os jogadores jogar na seleção deles, o meu também. Por isso o que falava do companheiro, ficar competindo nas ligas, para mim, o brasileiro é das melhores ligas do mundo. Também chama a atenção do treinador, da seleção, é muito importante ficar competindo no nível mais alto possível para depois chegar na seleção e competir para jogar também. Cussevich aqui de novo. Você fala muito bem, muito bem articulado. Obrigado. Bora, Dora. A gente ressalta isso porque nem todo jogador consegue expressar tão bem o que quer dizer. E eu acho isso importante. Portunhol. O Portunhol também, a questão da língua, já está muito bem adaptado. Mas você fala com uma visão de liderança também. Esse era o ponto que eu queria trazer para a pergunta. E no ano do Fortaleza, muitas vezes, um dos detalhes mentais, o mental do time, ele muitas vezes chama a atenção em alguns jogos decisivos, onde fica deixando a desejar em alguns momentos do jogo. A minha pergunta para você é sobre isso. A sua posição de liderança, você chegando aqui, você já consegue ter mais ou menos uma ideia do tamanho da responsabilidade? De você estar no elenco onde vai ser muito cobrado, mas que também precisa ter muito a cabeça no lugar para conseguir fazer uma boa temporada com o Fortaleza? Eu não sei se concordo tanto com o que você... Um time que chega na final de um time sul-americano, foi penaltis, não foi algo mental. Aí já tem coisas que o físico, o técnico, o viagem, não é só mental. Mas de qualquer jeito vou responder. O time que eu estou, eu tento sempre ser positivo, ajudar a todo mundo. Então, eu tenho uma maneira de ser só, para bem ou para mal, mas eu treino sempre a um mil por cento, não tem outro câmbio. Então, acho que se você ou alguém da fora acha que é liderança, bom, mas, na verdade, meu primeiro plano é ajudar o time. Não vengo com essa... Sinto essa responsabilidade de ser o forte mentalmente. Acho que este é um time muito forte. Eu estou com todos os viagens que eles têm, onde eles chegaram no ano passado. não pode ser fraco mentalmente, impossível. Então, não, eu espero sumar, sem dúvida, mas plenamente não concordo com a tua pergunta. Ok, finalizamos a entrevista coletiva, a apresentação. Obrigado. Vítico, sucesso, muito obrigada. Obrigado, Alex. Obrigado, Bruno. Obrigado.